Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do UmiDigi F1 Play. O F1 Play é fabricado pela UmiDigi e roda o Android 9.0. Vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário junto com o unbox do UmiDigi F1 versão normal. Ele possui 6.3 polegadas de resolução 2340x1080, tecnologia IPS, a proteção não foi especificada e o PPI é 409. Ele possui o Helio P60 como processador, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.0 para alto desempenho e 4 de 2.0 para economia de bateria. A GPU é a Amari G72 MP3. Na parte de câmeras nós temos um conjunto bem interessante, Samsung S5KGM1 como traseira e a frontal uma Samsung S5K3P3. Traseira possui 48 MP e uma acelera de 8 e a frontal possui 16. Vale ressaltar que somente a câmera traseira possui o flash e bem, ela grava em 1080p a 30 fps. Memória RAM e memória interna nós temos 6 GB de RAM do tipo LPDDR4X, uma frequência de 1800 MHz. Memória interna 64 GB, expansível até 256 GB. Conectividade nós temos baia e bairda ou você coloca dois chips, um chip e um cartão microSD para expandir a memória. Bluetooth é 4.1, possui NFC, Wi-Fi é o ABGN 2.4 e 5 GHz, possui GPS, RGPS, GLONASS e BEIDU, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 5150 mAh, fabricada pela UMIDIGI em entrada de energia de 5V 2A até 12V 1.5A, possui quick charger e a bateria não é removível. Na parte de design nós temos os botões virtuais, um corpo em metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores ouro, preto e vermelho e um peso de 186 gramas. Bem, chegamos então na parte do valor, pros e contras. A começar pelo valor, ele está aí na casa dos R$ 810,00 nos links da descrição e do primeiro comentário, muito próximo ao valor da sua versão original. Bem, e eu falo original por quê? Porque nós temos uma versão UMIDIGI F1 apenas, sem esse play no final, e o que muda de uma para a outra? Bem, nós temos o incremento da memória RAM, só que também temos uma diminuição do armazenamento interno de 4GB da versão normal, foi para 6GB de RAM. E de 128GB de armazenamento da versão normal, foi para 64GB de armazenamento. Temos também uma troca da câmera, que de 16MP foi para 48GB, e a câmera traseira no caso, mas a câmera frontal continuou a mesma. Levantadas as diferenças, vamos aos seus prós. Primeiro, nós temos o processador, o P60 é um processador muito confiável, ele não vai te deixar na mão, é um processador bem potente e econômico, assim, eu não tenho o que reclamar, principalmente com esses 5150mAh de bateria. Memória RAM, bem, se 4GB da versão normal já é o suficiente para rodar o Android tranquilamente, 6GB, cara, pode jogar, pode fazer multitarefa, pode deixar um monte de aplicativo aberto, ele não vai te deixar na mão. Claro, sua bateria, 5150mAh de bateria é bateria para o dia inteiro, com certeza. Eu saio de casa às 5 da manhã, volto às 23 e alguma coisinha, e ainda tem bateria para passar ali, mais umas 2, 3 horas tranquilamente. Claro, a sua câmera, aqui nós não estamos falando da câmera traseira convencional do UMIDIG F1 Play, nós estamos falando da novíssima Samsung S5KG-M1, recomendo que você pesquise sobre essa câmera. 48MP e produz imagens muito boas, muito fiéis, cores bem vívidas, os detalhes nos vídeos bem vívidos também. E vale ressaltar que esse aparelho, ao contrário do Z2 Pro, possui a entrada P2, uma coisa muito positiva, já que nem todo mundo gosta de ficar usando aquele adaptador Type-C. Seus contras? Bem, eu acho que a UMIDIG ela vacilou um pouco em diminuir o armazenamento, cara, porque assim, você melhorou a câmera, melhorou a memória RAM e você vai diminuir o armazenamento, é sério. Tanta coisa para economizar, você economiza no armazenamento, eu acho meio zoado. E também o fato dele não ter proteção na tela, mas a UMIDIG manda uma capinha e uma película de plástico, vale ressaltar, mas ela manda, tá aí para você usar. Então foi isso, mas no final quem decide é você. Você compraria o UMIDIG F1 Play? Responde aqui no card ou nos comentários, e claro, vale lembrar que o link dele está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário junto com o unboxing da versão UMIDIG F1 apenas, a versão normal. Então foi isso, se você curtiu o preview do UMIDIG F1 Play, deixe de like, se não for inscrito, se inscreve. Vale ressaltar que o canal possui um grupo no WhatsApp e também no Facebook, onde eu dou cupons e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link dele está na descrição do vídeo. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.